Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta, amores, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre crescimento capilar. Vocês perceberam que meu cabelo cresceu muito de um tempo pra cá e os cuidados com ele é muito importante pra que ele cresça, tá? Então tem alguns pontos que vale a pena ressaltar pra vocês se vocês estão aí querendo entrar no projeto Rapunzel. Fica ligadinho até o final que as dicas são babadas. Bom, eu separei aqui, anotei seis dicas bem legais pra vocês que fazem toda a diferença, tá? No crescimento do cabelo. Então a primeira dica é você sempre fazer o cronograma capilar, tá bom? O cronograma capilar é aquela etapa que você faz três etapas diferentes no seu cabelo, hidrata, nutre e reconstrói. Cada vez na semana você faz um tratamento desses, tá? E daí você consegue repor tudo que o cabelo perdeu. Nos processos químicos, nas agressões aí natural do dia a dia com sol, má, piscina e tudo mais, tá bom? Então essa dica é muito importante. Principalmente se você é daquelas que faz química, pinta o cabelo, faz coloração, qualquer tipo de química, tá bom? Anota aí essa dica que é bem importante. A segunda dica é cortar as pontinhas do cabelo a cada quatro meses. Não precisa cortar antes disso, tá? E nem precisa cortar todo mês. Mas a cada quatro meses é muito importante você cortar só as pontinhas. Por quê? Porque aí o seu cabelo vai crescer todo completo. Se você não faz essa manutenção, o seu cabelo vai crescer e ele fica com as pontas bem ralas. Por quê? Porque você não eliminou as pontas que precisava ser eliminada. Geralmente um centímetro, dois centímetros no máximo pra você poder tirar as pontinhas. É bem pouquinho mesmo, gente. É só pra tirar porque o cabelo respira pelas pontas. É só pra tirar as pontas que estão mais estragadas pra evitar pontas duplas pro cabelo respirar melhor e crescer mais saudável, tá? A dica número três é sobre a alimentação. É uma dica bem antiga. Todo mundo já sabe, né? Que a alimentação ajuda aí no seu corpo. Tanto pra você se curar das doenças, pra você se prevenir também, ter a imunidade mais alta. Então é importante você ter uma boa alimentação. Quando você não consegue consumir todas as vitaminas que o teu cabelo precisa pra mandar pro seu corpo, pras suas unhas e pro seu cabelo, o seu cabelo para de crescer. Então se o seu cabelo tá estagnado, você não tá vendo crescimento, é porque você tá pecando na alimentação. A alimentação é bem legal você dar uma variada, comer coisas saudáveis. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês, que aí vocês podem anotar os alimentos que ajudam mais no crescimento do cabelo, tá? Então não esquece de cuidar da sua alimentação. coma bastante fruta, bastante verdura, bastante folhagem, tá bom? E é isso aí. Agora se você não consegue, não tá conseguindo ter uma boa alimentação, você pode tá fazendo o consumo de vitaminas pra crescer o cabelo. Hoje em dia tem vários. Aqui no meu canal tem resenha de todas as que eu falei no começo do vídeo, então eu vou deixar no card aqui pra vocês uma playlist com todas as dicas de crescimento e todas as resenhas de vitaminas que eu já tomei. Pra vocês verem aí qual cresceu mais, é só acompanhar no vídeo da resenha, porque eu mostro o cabelo no tamanho que tá quando eu começo a tomar e eu faço o vídeo do resultado mostrando o cabelo no tamanho que tá depois que eu terminei de tomar. Então é bem bacana se você quer testar a vitamina, assistir resenha no YouTube antes, né? Que aí você já compra uma que já funciona, né? A quarta dica é pra você estimular o couro cabeludo. E essa estimulação você consegue fazer ela quando você vai lavar o seu cabelo. Por quê? Porque é na hora de passar o shampoo. Então você aplica o shampoo e você faz sempre movimentos de vai e vem, porque aí ele vai melhorar a circulação do teu couro cabeludo. Se o cabelo é muito ressecado, você pode fazer movimentos circulares na hora de fazer a massagem no couro cabeludo, porque aí ele vai estimular a oleosidade natural do fio. Então ele vai ficar um pouco mais oleoso, vai produzir mais óleo, tá? Então essa dica é bem importante. A quinta dica, ela encaixa meio que com essa quarta aí, é pra você fazer sempre o peeling capilar. O peeling capilar você pode fazer caseiro em casa, você pode fazer no salão também, fica aí da sua preferência. Mas dá pra fazer em casa, que tem várias receitas aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês, de como fazer o peeling capilar com café. É a dica que eu mais gosto, porque o café já foi comprovado aí pelos especialistas, cientistas, né? Que ele acelera 25% a mais o crescimento do cabelo. Então se você faz esse peeling capilar usando o café, ele vai ajudar no crescimento do seu cabelo. Então eu sempre gosto de fazer, a dica é sempre faça pelo menos uma vez ao mês o peeling capilar. Porque aí você, no peeling capilar, ele remove as células mortas do seu cabelo, e desobstrui o couro cabeludo, fazendo com que o seu cabelo inspire melhor, e fazendo com que o seu cabelo cresça mais rápido e saudável, uma vez que não tem sujeira, nem caspa, nem nada disso na raiz do seu cabelo, tá bom? Então essa dica é bem bacana. Então na hora da massagem, na hora de massagear o couro cabeludo, você pode massagear ele na hora de lavar com o shampoo, na hora de aplicar tônicos capilares, ou na hora de aplicar ampolas capilares também. Porque os três são aplicados direto no couro cabeludo. Então sempre que você aplica alguma coisa, algum produto no couro cabeludo de tratamento, é legal você fazer a massagem, vai e vem assim, ó. Pra você estimular a circulação sanguínea e fazer com que o seu cabelo absorva melhor os nutrientes do tratamento que você tá fazendo. Tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as seis dicas que eu acho que, assim, com o passar dos anos, eu observei que essas seis dicas fizeram muita diferença no crescimento do meu cabelo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tem mais alguma dica que você usa aí, que você acha que fez diferença no seu crescimento, não esquece de deixar aqui no comentário pra gente poder ajudar as outras meninas aí, tá? Então é isso, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.